Nós estávamos aqui conversando e no meio desse papo aqui, eu estava perguntando para ela a respeito da novela e tal. E você estava me dizendo, surpreendentemente, que você não quer que a Shirley faça a operação, é isso? Não quero. Por quê? Quer dizer, você não sabe o que vai acontecer. É, não sei o que vai acontecer, mas eu quero que ela se aceite como ela é. É tão importante hoje a gente não entrar num padrão louco. Bonito é ser diferente. A gente é diferente, aceitar as nossas diferenças e a diferença do outro, observar, admirar a diferença no outro. É tão lindo isso. Então, eu acho que a Shirley, ela se aceita. E o autor da novela sabe disso? Não. Ele deve estar assistindo a gente. Agora sabe. Sim, agora. Foi tomando um beijo para o Daniel, né? Daniel, gratidão. Obrigada por esse casal maravilhoso. E para você, como personagem, como é que é assim? O que o seu personagem teve que construir para se apaixonar por ela? Foi tão bacana o que a Kelly disse, né? Porque acho que é isso. Ele é um cara sensível que se apaixona por essa mulher. Ele não enxerga a deficiência. Ele não enxerga essa imperfeição. E eu acho que o barato é isso, né? Todo mundo é diferente de alguma forma. Todo mundo tem algum problema. E eu acho que o Felipe, ele se apaixonou por essa mulher. Ele acho que esse amor tão puro... Inclusive, a primeira vez, desculpa te interromper, mas você pode falar em cima da imagem, que é uma cena tão legal, né? Ou você pegando a bota naquele momento que ela estava tão... A botinha ortopédica na chuva. Roda para mim, Arthur. E tem toda uma brincadeira com a Cinderela, né? Tem toda uma releitura da Cinderela. Então, trata ela como uma princesa, um resgate de valores, né? A gente falar de romantismo. Olha, eu achei essa cena tão significativa. É, foi a nossa primeira cena do casal, né? É. Que é a cena da chuva, ela fica com a bota presa. Fred Mairin, que também gravou de uma forma muito sensível. Duas horas da manhã, a gente na chuva. Sonho, né? Gravar na chuva. Estava frio esse dia. Ai, ai, ai. Estava frio. A bota ficou... Você, o personagem, nesse momento, não sabia que era... Não, é. Até então, ele tá ali prestando, fazendo um favor, né? Acho que o Felipe é um cara íntegro. Claro, né? Desde um primeiro momento, ele se olha, ele se envolve. Ele resolve devolver essa bota que é importante. Essa hora é a Cinderela, né? Parece que ela é bem brava. É. A cena clássica da Cinderela. O que é legal que a gente construiu, assim, é... De repente, ele se vê nessa posição. Ah, faz um tempo. Ah, quer dizer, não foi uma coisa que foi marcada antes. Ele se vê nessa posição e foi engraçado que fizeram uma colagem na internet. Os chirlipeiros. Os chirlipeiros. Fizeram uma colagem com a foto da Cinderela, que é exatamente essa posição. Essa posição de... Muito significativo, né? Esse... Agora, apesar dos chirlipeiros... Ai, tão bonitinho. E emocionado. A gente tá emocionado, né? É. Apesar, vocês estão passando por poucas e boas nessa novela, né? Essa semana tá difícil, né? Nossa, essa semana tá difícil. Meu olho tá até inchado. Só choro todos os dias. E aí, o capítulo de ontem, não posso deixar de mostrar aqui, porque se você não viu, né? Haja coração de verdade, né? Caramba. Porque maldade existe tudo quanto é lugar, né? Mas quando você vê a maldade explícita, assim, né? Da forma tão... Existe isso, né? O pior é isso. A gente, às vezes, não quer acreditar nisso, mas existe. Então, roda pra mim, dá uma olhada. Que enrascada foi essa que a Cris se meteu? Escondeu as joias dentro da bolsa dela? Ela não... Ela não descontriu, né? Não, do jeito que eu guardei, não tem como ela perceber. Tá, então não vai se esconder. O show vai começar. Vai! Vai! A única coisa que eu sei é que você invadiu a minha casa. É claro. Isso só pode ser uma armadilha. O que você vai fazer? Vai! Se defende. Reage. Quero ver se você tem coragem. Vai! Anda! Jéssica, você não me provoca. Você não me tira do sério. Vai, Chile. Reage! Você não merece que eu perca o controle. Você é má. Não tem coração. É um monstro. Me diz uma coisa. O Felipe já te viu pelada, Chile? Ele já viu a perninha maior do que a outra? Eu imagino que ele deve ter ficado enojado, né? É, porque se fosse eu, eu acho que eu ia bonitar. Eu te odeio. Ah, o que mais? Eu te odeio. Eu tenho ódio de você. Eu nunca senti ódio por ninguém, mas você. Mas é o quê, Amanda? Fala, vai, fala. Eu não vou mais perder tempo com você. Você vai ter que fazer o serviço. Eu já tô arrependida disso tudo. Eu não sei se eu vou ter coragem. Vai ter que ter. Vai, pega a estátua. Ela tá com as digitais da Chile. É só pegar a estátua e me bater. Caramba, hein? Jararaca! Que horror, né? Que horror. E aí, aí você vai presa? Ah, a Chile, você não é a Chile, vai presa? Tadinha. Coitada. É no capítulo de hoje, então. É hoje. Hoje, hoje, é. A polícia chega na cantina. Tô eu e a minha mãe e vou presa. Minha mãe, não. Imagina que ela vai estar na casa da Jéssica. Eu falei, mãe, eu tava. Uma armação pesada. Eles abrem a bolsa e vê as joias da Jéssica. Nossa, quer dizer, vai pegar fogo, né? Não, ainda piora depois. Piora? Nossa! Tem mais. Caramba! É, Loro, tá achando? Novela, né? Tem um apoio do... Não tava fácil não, hein? Porque... Será que a gente pode contar isso, gente? Tudo bem, né? Pode contar. Já gravamos e o Loro descobre. A Jéssica vai chantagear o Felipe. Ah, quer dizer, ainda tem um outro lado da história. Pela liberdade da Shirley, pela felicidade da Shirley, acho que ele vai até abrir mão da própria felicidade. Nossa! Vocês não vão terminar juntos? Gente, a raiz do céu é bem abaixo. Nossa senhora! A internet não vai deixar. Eu soube que, inclusive, né, teve um movimento todo na internet. Vocês tinham, pessoalmente, né, tinham um número de seguidores e depois parece que duplicaram, triplicaram, quadruplicaram. É, eu te falei um pouquinho quando a novela começou. E de repente fez um boom. É, é impressionante, né? O pessoal de casa, o pessoal dentro. A gente conseguiu se comunicar. É um sonho de todo ator, né? De todo artista se comunicar dessa forma. É pra isso que a gente trabalha, né? E é tão especial a gente estar falando de valores, de uma história tão bacana, tão positiva. É bom, né, fazer um papel desse, né? De não dar certo com uma coisa tão bacana. Eu fiz muito teatro pra meia dúzia. E é maravilhoso falar com tanta gente. Não é? É. Eu já fui em teatro pra meia dúzia. Não como... Mas é um constrangimento pra quem tá na plateia, né? Porque você gosta tanto daquilo que tá sendo apresentado. Se normalmente o começo das carreiras são assim, né? Sim. É, e eu acho que tudo bem, eu voltaria pra esse teatro de meia dúzia, porque eu acho que é material pra se queimar depois. É. Acho que a gente se abastece. É aprendizado. E a formação do ator também, né? É. É a formação, né, interior, né? De cada pessoa, porque é uma situação difícil. Aí o primeiro beijo também aqui, né, foi um sucesso, assim, veio abaixo, né? Veio abaixo a internet mesmo, né? Foi legal. Teve esse primeiro beijo e teve a primeira noite de amor, né? E também, pelo jeito, foi super romântico. É um dos assuntos mais comentados. Vocês sentem isso do lado de cá? De que jeito, assim, né? Essa repercussão desse carinho, dessa coisa bonita de ver na televisão, né? Pra mim, fala. Olha, a gente, hoje em dia a internet deixa a gente muito próxima dos nossos fãs, e isso é fantástico. A gente assiste a novela pelas redes sociais, é um barato. Mas na rua é muito legal a gente ver o brilho no olhar das pessoas. É. Quando falam dos personagens, sabe? Como é que as pessoas chegam de você hoje? É engraçado a coisa do sapato, né? Primeiro tem uma cantada, né? Ou uma forma curiosa de se falar. Ah, não encontrou um sapato meu por aí? Você não viu um sapato meu por aí? Mas... E falando um pouco desse amor puro, do resgate. E acho que principalmente de falar da deficiência... Passou as Paralimpíadas, né? A gente viu quem são os nossos super-heróis. Nossa, que bonito, né? Que foi uma grande lição, né? Foi. E eu acho que estar vivendo essa história, né? Poder falar sobre isso abertamente, quebrar um pouco o preconceito. As minhas chileis estavam falando com a Kelly agora. Falei, Kelly, eu tô te vendo ali. Ai, que bonitinho. Ai, Sabrina, eu tô nervosa. Ai, que lindo. E é um barato, né? Kelly, um beijo. Um beijo, Ana Paula. Eu vou renumerar aqui alguns. Eu falo com elas no WhatsApp direto. E eu acho que o mais bacana é isso. A gente chegar aqui pra falar com você, que pra gente é uma vitória, né? Nossa, é uma vitória. A gente tá emocionada. E o que é legal é a gente poder, de repente, falar sobre a displasia. E que é uma coisa que é curável, né? Eu acho que, de repente, no fundo é pra isso. Essa é a nossa função. É, o que se faz quando eu tenho uma irmã megera como a Shirley tem? Que se chama. Eu amo. Dá amor. Meu Deus. É só amor. Fala a verdade, olha. Mas é ruim. Tem gente ruim demais da conta, né? É. E aí, tem algum conceito pra lidar com isso, assim? Eu acho que é da amor. Eu acho que eu respondo com amor. E duas excelentes parceiras também, né? E o Felipe é que foi fraco. Grandes amigas, companheiras. E vem logo pra gente colocar o nosso plano em prática. Tô ansiosa. Bom, sogra eu não vou nem dizer, né? A Bete tá falando, né? Teoricamente, ela tá no cardápio, né? Então a sogra... Mentira, eu tô brincando. A minha sogra é legal. É? Tenho sorte com a sogra. A minha sogra tá assistindo a Silvia. A Silvia. É, Silvia. Um beijo, Silvinha. Mas foram tensos, né? Quer dizer, a Shirley já sabia dessa... A Shirley não sabe ainda que é filha do... Não. Não sabe. Não, porque o Guido saiu de casa quando ela era um bebê. E a mãe queimou todas as fotos. Então ela não lembra do rosto do pai. Então ela não sabe. Ah... E ele sabe. Ele sabe? Ele sabe. Ele sabe. E ele vê com bons olhos esse relacionamento, porque o Felipe não é filho do pai da Shirley. Então ele entende que esse relacionamento é positivo. É, é. É, é. É filho dele. Não tem incesto, não tem essa questão, não. Tá. Mas ele vê com bons olhos. O problema é a mãe. Deus me livre, olha. Deus me livre, olha.